Música Vamos nós duas juntas, isso será ele toda verdade Mariana, uma mulher que pode abalar todos os planos da família Candeias de Sá Pelo amor de Deus Quebrando um juramento que você me fez, que eu cumpri até longe, agora eu não aguento mais Hoje, estreia a nova novela das seis, Sonho Meu A chuva deixa o trânsito lento nas principais ruas e avenidas de São Paulo A situação está mais complicada na região da Avenida Paulista Além da chuva, o conserto de uma adutora da Sabesp atrapalha a vida dos motoristas A adutora passa na esquina da Paulista com o abrigadeiro Luiz Antônio e rompeu na noite de ontem Mas os técnicos da Sabesp só começaram os reparos hoje cedo Além de atrapalhar o trânsito, a obra deixou as calçadas cheias de lama E a previsão da meteorologia é de mais chuva no final da tarde em toda a grande São Paulo Ninguém acertou aqui na Baloto O prêmio acumulado para o próximo sorteio é de 19 milhões de cruzeiros reais O São Paulo já volta daqui a pouco com outras informações MacGyver Fica MacGyver Prodição Perigo A Ferrari mais veloz e segura Vai bater Fênix, a picape que bate, a massa e conserta na hora Pelo atalho Cheetah, aos terrenos difíceis Chamando MacGyver Max Square O Resgate Aéreo Pois eu sou um pequeno vete Eu me ligo Missão Sabare O máximo em uma boa MacGyver Glaglite Começou a festa do dia das crianças no ZIC Todas as crianças ganham bolas na compra de calçados E mais, tudo com 30% de desconto para pagar com cheque até 10 dias Safatilha Xurxa por 489 Bebysul 839 Festinha 559 Tênis da Xurxa por 1049 Sandalinha 629 Vásquese 699 O dia da criança é festa no ZIC Aproveite Hoje de outubro Vampeia Silva Moen Antônio Bento Metrôja Maquara Na penha Padre João e filiais Oh, pequeno ano Eu sou o novo livro da Ladinho para o Princidente E estou aqui para responder tudo o que você deseja saber sobre a Ladinho A princesa Javine Junho e as Nenhumas Noites Genial Agora, diga as palavras mágicas Eu quero Pense Bem com o livro da Ladinho Aproveite na compra do Pense Bem, você tem um maravilhoso livro da Ladinho Fim da Guerra Nascido em 4 de Julho Um filme de Oliver Stone Vencedor de 2 Oscars Na estreia do Festival Primavera Primavera Amanhã Vamos lá Senhor Catanga Senhor Catanga Senhor Catanga, esses são os meus amigos São a minha família Eu gostaria muito que eles fossem tratados bem Caminho Cabine é deles Senhor Dores Senhor Dores Eu gostaria que eles fossem tratados bem